Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, comunidade que participa conosco. Senhora Presidente, só usa a tribuna para registrar o falecimento do seu Antônio de Sousa, o Tonico. O Tonico faleceu ontem, às 19h30, e era Antônio de Sousa, conhecido como Tonico, e será sepultado hoje, às 16h. O Tonico fez parte da nossa comissão para resgatar a história da explosão da fábrica de pólvora em 2013. Ele era o vice-presidente. E também, ele sempre estava aqui, por várias vezes acompanhou as sessões da Câmara. Por isso, o registro nessa tribuna. E também, falar também que ele é tio da esposa do vereador João também. Então, senhora Presidente, só queria registrar, devido às várias vezes que ele acompanhou a sessão da Câmara, e por ele fazer parte daquela comissão de resgate da explosão da fábrica de pólvora. Obrigado.